Oração a Santo Papa João I Senhor de eterna glória, concedei-me, pelos méritos do Santo Papa João I, a firmeza da fé, da perseverança na vossa doutrina. Dá-me o dom da fortaleza para que eu possa com coragem enfrentar os problemas do dia a dia, sempre confiante na vossa divina providência. Amém. Amém.